Fala rapaziada! Fala rapaziada do canal Psicomania! Antes de mais nada, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixar bastante like e compartilharem esse vídeo para geral. Família, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as jovens promessas do mundo, jogadores jovens que a gente costuma não ouvir muito falar. É, mas aí promete aí por um mundo. Estou jogando muita bola, então bora lá para o vídeo. Então rapaziada, na quinta colocação aí o Kurt Jones aí do Liverpool, que joga muito aí, ó. Ele joga muito, moleque, novinho, novinho, pô, 17 anos só. Pô, ele joga demais. Pensa, eu sei que 17 anos, pode jogar no Liverpool, sim, na Premier League ainda, que é o campeonato mais difícil do mundo. É que tem tipo, cortando aqui agora, o Simons do Paris Saint-Germain, o moleque tem o quê? 18 anos, né? É, 18 anos. E tipo, treina o time titular, mano. Caralho, que moral do cara. Que moral do cara. É, ele também é uma jovem promessa aí, que a gente... Mesmo você treinar o lado de Di Maria, Neymar, nossa, que honra. É, deixa aí, como menção honrosa, o Charles Simons. A gente só não colocou ele aqui porque ele já é conhecido assim no mundo, assim. Família, o quarto colocado é o Berlígan, do Borussia Dortmund. Outro moleque do Borussia Dortmund. Outro do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tá com uma base... Caramba. Caramba, hein? Caramba. Meu Deus, cara, meu Deus. Tá doido, ele tá com uma base muito forte. Caramba, ó. Tem um Halad, tem um jogador que é o primeiríssimo lugar que esse... Segura o ambiente. Segura, segura. E a terceira colocação? Na terceira colocação, o Pedri, rapaziada, do Barcelona, que joga demais. É um meio-campo clássico, 10, classe futebol, joga demais. Na segunda colocação, temos o cubo do Real Madrid. É, o cubo aí, ó, que foi emprestado pro Vila Real agora, mas joga muito, rapaziada. Ele chegou junto com o Vinícius Júnior, né, mas só que aí o Vinícius Júnior acabou ficando no Real e ele foi emprestado aí, mas tem um grande futebol pela frente aí. O japonês joga demais. Você sabe que o Real Madrid pegou esse cubo, sabe de onde? Da base do Barcelona. O Barcelona não conseguiu renovar o contrato com o cubo, e aí o que o Real Madrid fez? Passou, ó. Passou mais, né? Passou mais, isso é nosso, isso é nosso. E o primeiro lugar é o Mucuco, rapaziada, que joga no Borussia Dortmund também. E eu sou o Mucuco, caraca. É, 16 anos. Assim, é porque, tipo, a gente não ouve muito falar das jovens promessas, tipo, mais, tipo, Rala, Jimbape, tem os dois torados. É, na verdade, eles nem são promessas, mas eles já são realidades do futebol. Esses daqui, não, são promessas ainda que podem mostrar os... Nossa, nossa, vai dar pra mim. Olha esse Mucuco aí tem 16 anos, Richard. O que você tava fazendo com 16 anos? Tava jogando a interclasse lá na escola. Você jogou a interclasse na escola, o cara, tipo, tá no profissional. No profissional e números... Jogando muita bola, muita bola. Tipo assim, os números dele é muito bom, cara, porque, tipo assim, ele faz mais gols do que jogos. Tipo, geral, né? 50 mil gols e um jogo. O cara é diferente. O cara é diferente, rapaziada. Novo, novos, né? Fazem bastante gols. Suas posições são posições muito requeridas em partidas. Acabou. Acabou. Ganho de carreira pra frente. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o seu like. Se inscrever no canal e ativando o sininho. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.